Jogada individual, deu uma escorada no Zé Roberto, cruzamento! Gol! A participação do veterano Zé Roberto, você vê que o cruzamento é na medida. Espicha ali a perna esquerda, a Deverson vai empurrar pro fundo do gol. Deverson, oportunista! Cuca olha pro alto, vibra, Deverson vai comemorar com a galera, Deverson!